Quando eu descobri você A vida teve mais sentido A melhor sensação que tem É ter você aqui comigo Sentir os seus chutinhos Sentir você mexer Te ver crescer dentro de mim Não há como medir esse amor Que eu tenho tudo pra você Quando eu penso em você Eu imagino o seu sorriso Eu sonho sempre com você Em te dar todo o meu carinho Te acariciar e te fazer ninar Sempre estarei aqui pra quando precisar E no meu coração pra sempre você vai estar O amor mais cedo Que eu já senti e descobri É infinito Não dá pra medir e explicar O amor de mãe pra filho O amor de mãe pra filho É infinito Quando eu penso em você Eu imagino o seu sorriso Eu sonho sempre com você Eu sonho sempre com você Em te dar todo o meu carinho Te acariciar e te fazer ninar Sempre estarei aqui pra quando precisar E no meu coração pra sempre você vai estar O amor mais cedo O amor mais cedo Que eu já senti e descobri É infinito Não dá pra medir e explicar O amor mais cedo O amor mais cedo Que eu já senti e descobri É infinito Não dá pra medir e explicar O amor mais cedo O amor mais cedo O amor de mãe pra filho O amor de mãe pra filho E não importa o quanto crescer Pra sempre vai ser O meu bebê Meu coração está em festa Eu penso em você Fico até sem jeito Imagino o teu rosto E passo a noite só pensando Sem dormir direito Me olho no espelho Eu sei que ainda tá cedo Mas quero te ver crescer Sonho com a gente Te adoro por inteiro Sem te conhecer Já planejei todo o seu quarto Já sei de cor toda canção Que eu vou cantar pra você Eu já contei pra todo mundo Dentro de mim Nem outro alguém Eu quero poder te tocar Te abraçar E te ver Enfim Sei que o seu pai parece meio bobo Quando fala com você Quando fala com você Mas ele vai ser seu herói Vai fazer de tudo Pra te proteger E agora que já falta pouco E a gente tá ficando louco Pra poder te segurar nos braços Pra ouvir a sua voz E acalmar o teu choro Te ver dando seus primeiros passos Pra poder te fazer rir Dar risada de bobeira E cantar até você dormir E quando o sono chegar Eu vou te olhar a noite inteira Feita só pra me fazer Sorrir E já planejei todo o seu quarto Já sei de cor toda canção Que eu vou cantar pra você Eu já contei pra todo mundo Dentro de mim tem outro alguém Eu quero poder te tocar Te abraçar e te ver Enfim E agora que já falta pouco E a gente tá ficando louco Pra poder te segurar Já planejei todo o seu quarto Já sei de cor Toda canção que eu vou cantar Pra você Eu já contei pra todo mundo Dentro de mim tem outro alguém Eu quero poder te tocar Te abraçar Eu já contei pra todo mundo E aí